Aqui nessa janela CMDI eu clico na Description e aqui em Style eu vou tirar esse X Menu, aí ele sai o X, aí tranquilo, só que numa tabela MDI, se eu entrar aqui na Description, ele não está me deixando aqui tirar aqui, então eu fiz o seguinte, eu vim aqui, tirei um botão, eu vou copiar o estilo para cá o tamanho, eu vou, tamanho e altura, eu vou copiar essa imagem, vou colocar lá vou apagar esse aqui, agora eu vou vir aqui na janela, no código criei uma variável fechar janela, if fechar janela igual a true, tem else, info não será fechado, retorno, volto para o btn new aqui eu estou fazendo uma pergunta, se fechar janela estiver true, vai fechar, se não, avise e volta agora eu vou entrar aqui no código, fechar, fechar janela igual a true e close o intab custo, aqui eu estou colocando fechar janela igual a true e fecha mesmo, agora o X não vai mais fechar cliquei aqui no X, ele botou não será fechado, se eu clicar aqui, fechou, espero que ajude aí Gustavo